Música Sábado à tarde em Rio Preto e tomou dois gols de pênalti, confira. O time do Mato Grosso não foi exceção e jogou em Rio Preto como os demais clubes do Centro-Oeste, numa infernal retranca. E por causa disso que o América precisou finalizar de fora da área. O Barra do Garças raramente desceu, mas neste contra-ataque o goleiro Williams precisou se antecipar. E durante quase todo o primeiro tempo o América insistia, insistia, mas chegar ao gol de Edson Luiz não era nada fácil. Só aos 42 minutos que o América conseguiu se infiltrar na defesa adversária e Kleber foi derrubado na área, pênalti. O mesmo Kleber Watt faz América 1 a 0. No final do primeiro tempo o time matogrossense tentou reagir e graças ao goleiro Williams o empate não aconteceu. No segundo tempo o América continuou tentando furar o bloqueio adversário. Aos 11 minutos Edson Pezinho invadiu a área, mas só a bola passa pelo lateral Zé Carlos. Novo pênalti. E outra vez Kleber bate e marca. América 2 a 0. A retranca do Barra continuou, mesmo o time perdendo por 2 a 0. Já o América se contentava com este placar, que garantia a liderança do campeonato. No final do jogo o Pestana tabelou com Coutinho, que desperdiçou uma chance preciosa de aumentar o saldo de gols. Final, América 2. Copa, bando! Gol esc Blind sociedade Türk I ними no recompensa Bino A A Transcrição e Legendas Pedro Negri